e para que serve pau de sapo e se tem outro nome é para banho serve para banho é banho descarrego mas ele tem outro nome não o nome é esse mesmo então o nome geral é isso porque o que acontece às vezes tem nome que é regional né às vezes em um lugar as pessoas conhecem por um outro o nome é esse mesmo é pau de sapo tanto tem o cipó e como tem os pezinhos rasteiros pequenos aqui mesmo tinha um ali por causa da fonte tem é o que para banho banho de descarrego banho de descarrego então é isso pessoal só lembrando que as inscrições estão abertas aí acesso à comunidade então entre no link tá na bio e nos stories é isso é isso e e aí sim é isso aí